Bom dia, Paulo. Bom dia a todos que estão aqui presentes. Primeiro, eu gostaria de agradecer muito o convite que foi feito para tratar desse tema e, em especial, também o acolhimento da Comissão de Direitos Humanos de Passo Fundo, a minha pessoa como membro dessa importante instituição, dessa importante associação. Acho que a função do juiz de direito, primordialmente, pelo exercício da sua atribuição dentro da organização do Estado política, é a garantia dos direitos e dos direitos fundamentais, que são os direitos que estão na Constituição de 88. Mas o juiz se dedica muito à sua função e ele também é cidadão. E, como cidadão, eu faço questão, sim, de ser um militante dos direitos humanos. Então, por isso, eu fico muito feliz com a admissão na comissão e espero poder contribuir de todas as formas na concretização, na efetivação daqueles direitos que estão previstos na Constituição de 88, que foram grandes conquistas da sociedade brasileira. O tema que nos tocou hoje é justamente os direitos da criança e do adolescente neste contexto atual. O que, sim, impõe desafios, porque essa situação que estamos vivenciando é uma situação nova, é uma situação que gerou muitos reflexos e muitos efeitos na nossa rotina, com implicações, sim, não só na questão da realidade que a sociologia explica, da realidade social, mas com implicações nas questões jurídicas, nas questões de direito. Então, alguns chegaram a sustentar e a pensar em se adotar algum estado de exceção e o Brasil, acho que, de forma correta, não entrou neste caminho. Adotou medidas restritivas importantes, muitas vezes semelhantes aos estados de exceção, mas não a ponto de suspender o estado de normalidade constitucional, o que geraria, sim, uma série de restrições a direitos humanos e as direitos fundamentais, com fundamento na Constituição. Então, o que a gente tem? A gente tem um estado, sim, de normalidade de aplicação das normas da Constituição de 88, com algumas restrições a direitos que têm fundamento na lei, nas instruções, aliás, nos atos, nas espécies normativas, eventualmente utilizadas pelo poder público neste contexto. Leis, medidas provisórias, que têm força de lei, mas sempre recordando que nós temos a Constituição de 88 como a norma suprema e que vai regular todo o restante destes, dessas espécies normativas que forem editadas, inclusive, no período da pandemia. Então, a primeira coisa é que tem que ficar bem clara nos direitos da criança e do adolescente. Continuamos, sob o império da norma do artigo 227 da Constituição, que é a que introduz no Brasil a doutrina da proteção integral. A doutrina da proteção integral, fruto de toda a discussão e mudança de paradigma que houve na civilização ocidental pós a Segunda Grande Guerra, depois da criação da ONU e dos debates feitos na ONU durante 15, 20 anos sobre esse novo olhar que se queria dar a esse sujeito, a criança e o adolescente, o Brasil introduziu na sua ordem constitucional, estamos redemocratizando o país em 88 com uma nova Constituição, refundando a nação, refundando a República Federativa do Brasil num novo modelo de Estado, um modelo de Estado social, um modelo de Estado democrático de direito, e graças aos movimentos sociais, incluímos na nossa Constituição, antes mesmo da ONU, a doutrina da proteção integral. A doutrina da proteção integral. A Convenção da ONU é de um ano depois, de 1989, e a nossa Constituição de 88, com todos os princípios dessa doutrina da proteção integral, que concebem a criança e o adolescente, não mais como um objeto da proteção do Estado, mas como um sujeito de direitos. Então, elenca direitos deste sujeito, vários direitos, direitos muitas vezes que são comuns a todo cidadão, a todas as pessoas, aos adultos, e alguns direitos específicos a essa categoria de sujeito. Por que alguns direitos específicos? Porque este sujeito é concebido como um sujeito que está numa fase peculiar de desenvolvimento, que é uma das fases mais importantes da vida. Então, se eu estou numa fase peculiar de desenvolvimento, que é uma das fases mais importantes da vida, o investimento da sociedade e do direito neste sujeito é um investimento que tem que ser diferenciado. Diferenciado. E a lei fala que todos os direitos, tudo deve ser feito para dar facilidades, dar mais oportunidades, mais facilidades, que eu não dou para os outros, porque a Constituição fala em prioridade absoluta dos direitos da criança e do adolescente, se essa prioridade absoluta quer dizer que ela impera sobre o restante. Eu tenho que dar facilidades e oportunidades a este sujeito de direito para a garantia desses direitos que estão elencados. Então, esse investimento todo tem que ser feito nessa fase. E vejam aqui uma das reflexões que faço. A pandemia para muita coisa. A pandemia suspende muita coisa. A pandemia afeta muita coisa. Mas a gente não pode deixar descuidar, a gente não pode deixar o tempo passar, a gente não pode deixar de atender e praticar tudo aquilo que é necessário para atender os direitos deste sujeito, porque esta fase da vida não vai retornar. Então, para um sujeito adulto que está tendo os efeitos da pandemia, talvez ele vá conseguir recuperar uma coisa ou outra. O tempo da criança e do adolescente, que é desse investimento com facilidades, com oportunidades, na efetivação desses direitos, esse se passar, a gente não vai conseguir retornar. A gente não vai conseguir, porque as coisas estão acontecendo na vida dessa criança e desse adolescente. Então, nós temos urgentemente que nos preparar, que nos reorganizar de forma rápida a fazer o atendimento prioritário desses direitos da criança e do adolescente. Quais são? Como eu disse, muitos direitos que são de todos nós, o 227 fala, vamos lembrar, que a família, a sociedade e o Estado, nós temos três obrigados, a família, a sociedade e o Estado, devem garantir com absoluta prioridade e aí os direitos. Vamos pensar nos principais, o direito à vida, o direito à saúde, o direito à educação, o direito ao lazer, o direito à cultura, todos direitos que são comuns aos adultos, mas também alguns direitos que são especiais, como é o caso do direito à convivência familiar, é o caso do direito à convivência comunitária, e toda a prevenção necessária à violação desses direitos. Então, eu tenho pensado e refletido muito, vou trazer duas questões que me parecem extremamente relevantes. Direito fundamental à educação. O direito fundamental à educação é um direito mais próprio e específico dessa categoria jurídica de sujeito. É a fase da vida em que este desenvolvimento deve estar acompanhado da inclusão formal, dependendo da idade, na escola. A lei, o Estatuto da Criança e Adolescente, diz que os pais têm o dever e a obrigação de matricular e acompanhar os filhos na escola. de maneira que também aquele movimento que a gente vê nos Estados Unidos, com alguma repercussão no Brasil, do homeschooling, talvez esteja muita gente que defendia aquela bandeira feliz com essa situação de isolamento social, porque está com seus filhos e acha que deve criar e educar eles sozinhos, e que o STF já disse que não é possível no Brasil. nós temos que nos reinventar a fim de garantir esse direito pelos modos que a tecnologia dispõe. Agora, o vínculo da criança com a educação formal, que é a educação prevista em lei, seriada, de acordo com a lei de diretrizes e bases da educação, deve ser mantido. Deve ser mantido. E aí se coloca. Mas um país em que existe uma desigualdade social muito grande, em que as pessoas não têm, na sua grande maioria, as pessoas mais pobres, as pessoas que não têm condições econômicas, não têm acesso a um meio tecnológico, como é um computador, é um celular. Como fica a questão do acesso à educação dessas crianças? Então, aí a gente está voltando a essa questão. O Estado Social Brasileiro, que está lá na Constituição de 88, precisa, necessita, fazer investimentos, fazer investimentos, materiais, de recursos, gastar dinheiro para garantia desse direito fundamental. não vejo outra saída. A gente costuma dizer, bom, mas lá na Europa, em alguns países nórdicos, o direito de acesso à informática, o direito de acesso, inclusive, à internet de banda larga, já é um direito constitucional. aqui no Brasil, nós deveríamos já começar a pensar em caminhar para essa conquista, com um investimento público de garantia. Por quê? Porque esse tipo de tecnologia cada vez mais tem tomado a nossa vida, tem preenchido muito da nossa rotina e da nossa vida. e no momento em que está todo mundo isolado, como é que eu vou garantir às crianças e adolescentes o acesso à educação se a receita da medicina da ciência, a indicação da medicina da ciência é de que não haja o encontro presencial. Talvez seja uma das questões que mais a gente tem visto em discussões, é sobre a questão do retorno às aulas, e vários países que já passaram do pico da pandemia estão preocupados com a questão do retorno às aulas presenciais. Então, eu acredito que temos que nos reestruturar, remodelar para a garantia do acesso à educação, que é um dos principais direitos. E aqui vai ser, sim, é a questão de luta, de briga, de movimentação política, no sentido de exigir do Estado brasileiro que garanta este acesso. Assim como nós temos que pensar que, no momento em que esta ciência está indicando indicando que o melhor em termos de controle da pandemia é o isolamento social, é que as pessoas fiquem em casa, não há outra saída que não seja o Estado garantir aos mais necessitados e aos mais pobres as condições para que fiquem em casa. Também não vejo aqui outra saída. por mais que se pense que a tese contrária que é a chamada imunização de rebanho vejam bem digamos que vença essa tese eugênica que não há nenhuma dúvida que é uma tese de eugenia de imunização de rebanho que é deixar as pessoas se contaminarem o maior número de pessoas se contaminarem a fim de que criem anticorpos etc. Aceitando que muitas pessoas vão morrer e a gente sabe que as pessoas que vão morrer são as pessoas que não têm condições de fazer o tratamento não têm acesso ao leito não têm acesso ao respirador porque aquelas que têm condições vão buscar e vão pagar por isso. Essa tese eugênica de permitir a imunização de rebanho significa que eu tiraria o trabalhador e a pessoa que precisa trabalhar de casa e o filho dessa pessoa está com a sua escola fechada. o filho dessa pessoa está com essa escola fechada e essa pessoa não tem condições econômicas de deixar o filho sozinho em casa. Como é que ela vai ter que trabalhar para sustentar para conseguir recursos e a escola do seu filho está fechada? A gente sabe que a realidade social brasileira muitas crianças acessam a escola também como um suporte aos pais de poder exercer o trabalho de poder trabalhar. inclusive com a questão do uso da merenda escolar como uma forma de garantir o direito fundamental à alimentação uma parte da renda da família que seria destinada ao direito à alimentação ela é muitas vezes utilizada compensatoriamente na escola a gente sabe que isso faz parte da realidade então esse trabalhador está com esse problema a ser enfrentado como é que se resolveria esse problema? Não há outra forma que não seja o pagamento de uma renda mínima uma renda básica universal àquelas pessoas que mais necessitam para que pudessem cumprir o isolamento social com a sua família com os seus filhos em casa enquanto as escolas não abrem também não vejo outra forma de fazer isso que não seja o Estado investindo investindo renda investindo financeiramente não com esse auxílio emergencial ridículo de 600 reais que o governo não queria nem 600 reais queria pagar não queria pagar nada depois disse que ia pagar 200 aí num conserto com o Congresso se estabeleceu os 600 que é um valor ínfico um valor ridículo que não permite as pessoas cumprir o isolamento social com as suas famílias em casa então mais um aspecto da pandemia que está gerando efeitos graves na vida de crianças e adolescentes e de famílias que tem crianças e adolescentes volto a esta discussão que existe no Brasil sobre qual a estratégia que a sociedade brasileira por meio do Estado do governo vai assumir para combate a pandemia basicamente temos essas duas visões a imunidade de rebanho libera tudo e deixa as pessoas se contaminar para criar anticorpos ou decreta o isolamento social às vezes mais forte como é a quarentena como é o lockdown às vezes menos mas suspendendo sim várias atividades inclusive econômicas aqui a minha reflexão é na violação dos direitos da criança e do adolescente não de forma direta mas de forma indireta ao direito fundamental de convivência familiar esse direito fundamental de convivência familiar é um direito como eu disse específico especial de crianças e adolescentes que até muita gente esquece muita gente esquece que o direito de viver em família de conviver em família ele é extremamente relevante e importante quando a criança nasce nas primeiras fases de vida a primeira infância a segunda infância e se estende até a adolescência até os 18 anos o direito de viver em família todavia em 2010 a constituição foi alterada por uma PEC uma proposta de emenda constitucional que foi aprovada incluindo junto com a criança e o adolescente o jovem o jovem passou a ter prioridade absoluta naqueles direitos inclusive o direito à convivência familiar e o jovem no Brasil segundo o Estatuto da Juventude é a pessoa entre 15 e 29 anos de idade quer dizer se ampliou também esse direito à convivência familiar a pessoas até 29 anos de idade e isso tem efeitos em várias políticas públicas e questões que a sociedade ainda não conseguiu resolver bem pois bem se adotarmos a posição essa de cunho de eugenia de deixar as pessoas contaminar sabendo que quem vai morrer de forma mais em números mais acentuados quem vai morrer são as pessoas de menos condições econômicas são as pessoas mais pobres as crianças e adolescentes dessas famílias mais pobres vão ter violados de forma acentuada esse direito fundamental à convivência familiar não só pela possibilidade maior de perder seus pais de perderem seus pais perder o seu pai perder a sua mãe como também perder os seus familiares extensos a gente sabe que o índice de letalidade na pandemia é dos idosos é o maior índice de letalidade dos idosos e o direito à convivência familiar da criança e do adolescente é um direito à convivência familiar que se dá inicialmente com o pai e com a mãe com a chamada família natural formada pelos pais e seus descendentes todavia essa convivência familiar ela é mais ampla ela é mais alargada porque a lei incluiu de forma acertada na convivência familiar a família extensa e quem é a família extensa a família extensa são os parentes próximos que a criança tem com quem ela tem vínculo de afetividade e de afinidade né de maneira que esse direito é um direito amplo o âmbito de proteção desse direito é um direito amplo de convivência familiar familiar e eu com essa política de eugenia eu seguramente vou estar afetando a população mais necessitada a população mais pobre a população que não tem acesso ao tratamento médico necessário a privação da convivência familiar aí bota no papel a quantidade de óbitos a quantidade de óbitos estuda onde é que está a maior parte desses óbitos e a gente já viu pesquisas a gente já viu lá em São Paulo a diferença não de contaminados mas de óbitos que existe no Morumbi no bairro do Morumbi e a quantidade de óbitos que existe na periferia e sabe a diferença abismal então se eu estou gerando mais mortes na classe social mais baixa no mais pobres eu estou afetando diretamente o direito das crianças de viver com a sua família o pai a mãe os seus avós paternos os seus avós maternos essa é uma questão que se coloca por quê? porque no que diz respeito ao direito à vida e saúde da própria criança pelo menos pelo que a gente tem se visto a gente tem visto tem estudado tem lido é de que no que diz respeito à contaminação de crianças e adolescentes existe o risco de letalidade existe sim mas é bem mais baixo então se a gente for fazer uma pesquisa e procurar sobre o número de crianças e adolescentes mortos em razão do covid-19 do SARS-CoV-2 ainda é bastante ínfimo e baixo a letalidade entre crianças e adolescentes as vidas aparentemente pela pandemia e pelo vírus as vidas das crianças e adolescentes estão preservadas estão garantidas mas eu pergunto vou garantir a vida dessa criança e desse adolescente e provavelmente a saúde que não vai haver aí também vamos precisar de mais estudos para saber quais são os efeitos colaterais de eventual contaminação pelo covid-19 que isso também é uma incerteza e aí a gente tem que pensar digamos que a imunização de rebanho vença a tese e daí a criança e adolescente sejam contaminados com covid-19 eu acho que ainda não se sabe quais são as consequências os efeitos disso para a saúde no momento posterior mas mesmo que a gente passasse vamos fazer um raciocínio hipotético está garantido a vida está garantido a saúde talvez os efeitos colaterais dessa questão da doença não sejam tão graves e essa criança vai ter vida e vai ter saúde mas não vai ter pai porque o pai morreu pelo covid não vai ter mãe porque a mãe pode ter morrido pelo covid não vai ter avós maternos porque os avós morreram pelo covid não vai ter avós paternos porque eventualmente também eles podem ter morrido pelo covid então um outro aspecto que me preocupa muito é esse é a violação a convivência familiar por uma política de aceitação da morte como se ela não fosse evitável diante dessa pandemia eu me assustei uma das coisas que eu mais me assustei eu acho que foi um termo que uma epidemiologista usou numa entrevista de televisão que é esse poderíamos evitar essas mortes desnecessárias essas mortes que poderiam ser evitadas então quando você adota uma política de aceitação dizer olha vão morrer tantas pessoas paciência como se não existisse a possibilidade de você adotar providências e políticas para evitar essas mortes então isso para mim é o que mais assustador a gente está enfrentando hoje claro que existem várias outras questões que é institucionalização de crianças e adolescentes nós temos os abrigos as casas de acolhimento que antes já eram excepcionais quer dizer quando o pai e a mãe não tem condições de ficar com seus filhos não exercem bem a maternidade e a paternidade a lei estabelece que eu tenho que restringir o direito à convivência familiar porque o pai e a mãe não exercem bem a maternidade e paternidade violam os direitos da criança adolescente e para garantia dos outros direitos eu afasto a criança adolescente da sua família e aí o Estado passa a tutelar e coloca nos antigos abrigos que a gente chamava instituições existem programas de acolhimento familiar em outras famílias que estão cadastradas e diante da institucionalização também há preocupações há preocupações no sentido de manter esse direito fundamental à saúde também preservado numa instituição então que pode ter 15, 20, 30 crianças tu tem que adotar práticas e medidas para diminuir para evitar essa institucionalização o CASE por exemplo o Centro de Atendimento Socioeducativo que é instituição de internação de adolescentes que praticam fatos graves assim como o sistema prisional como o regime prisional houve um certo consenso entre as autoridades de que na medida do possível havia a necessidade de diminuir a população carcerária e isso também na população que cumpre a medida de internação deixar internado apenas os casos de maior gravidade de maior gravidade possibilitando então que aqueles de menor gravidade pudessem ou suspender a medida de internação ou mudar a medida para uma medida mais branda que seja executada junto à família numa ideia de isolamento social então essas questões também elas se colocam no direito da criança e do adolescente como questões bastante relevantes são muitas e me estenderia falando aqui bastante tempo porque nós temos várias implicações eu falei basicamente em duas por exemplo o direito de visitas entre dos filhos aos pais separados eu tenho visto lamentavelmente que muitas pessoas estão usando o fundamento da pandemia como eu digo como desculpa para praticar alienação parental porque o outro genitor não cuida como eu cuido não coloca máscara anda na rua tem contato com outras pessoas e daí eu não quero que o filho mais veja o outro genitor alegações muitas vezes sem fundamento em provas e tal então o direito a convivência com ambos os genitores é um direito uma espécie é uma parte desse direito a convivência familiar que a gente nas varas de família tem que ter muito cuidado para mesmo diante dessa situação inunditada preservar então eu tenho que colocar nas minhas decisões lá na vara de família ambos os genitores tem o dever de cuidado para com seus filhos especialmente na saúde neste momento diferenciado tem que adotar todos os cuidados que a ciência exige para evitar uma possível contaminação e por fim antes de encerrar e passar a questão das questões dos debates vejamos aqui a questão do direito do trabalho nós sabemos que a legislação veda o trabalho para menores de 14 anos a partir dos 14 anos só na condição de aprendiz e a partir dos 16 carteiras assinadas sem atividades nocivas insalubres ou noturnas e com 18 anos aí já é maior de idade mas aí eu questiono a MP 927 por exemplo a MP 927 que estabelece várias restrições aos direitos trabalhistas dizendo que se dá preponderância ao acordo individual sobre a normatização trabalhista sobre as normas de proteção do trabalhador previstas porque a legislação é uma legislação protetiva do trabalhador a gente nunca pode esquecer isso se existe direito do trabalho o direito do trabalho é para proteger uma parte da relação trabalhista qual parte a parte mais fraca é como é o estatuto da criança e adolescente ele é feito para proteger uma parte das relações jurídicas que parte a parte mais fraca a parte mais vulnerável que é a criança e o adolescente e aí no momento de pandemia eu suspendo essa legislação protetiva do trabalhador dizendo que os acordos individuais prevalecem sobre a legislação protetiva e o adolescente trabalhador eu pergunto aí vou querer ouvir talvez tenha algum especialista mais próximo do direito do trabalho vou admitir que o empregador negocie com o adolescente que é duplamente vulnerável pelo fato de ser trabalhador e pelo fato de ser adolescente vou admitir que o acordo individual prevaleça penso que não não sou especialista no direito do trabalho mas se for analisar sobre a perspectiva constitucional para mim é muito claro que não eu não sei se essa questão foi suscitada no Supremo Tribunal Federal quando ele analisou a MP 927 são duas ações diretas de inconstitucionalidade que é a 6342 e a 6346 e eu não sei se chegou a se fazer essa ressalva se não se analisou essa ressalva penso que tem que se fazer mais uma ação direta de inconstitucionalidade a fim de preservar e garantir ao adolescente trabalhador que a legislação trabalhista prepondere sobre o acordo individual nesse período de pandemia então quis trazer apenas algumas questões que tem me preocupado que tem me feito refletir e submetê-las a vocês a fim de que a gente aí sim possa pensar juntos sobre tantas questões sobre tantos desafios que temos pela frente agradeço imensamente o convite e mais ainda a esta acolhida que a Comissão de Direitos Humanos faz a fim de que além da minha função de juiz como eu disse que é uma função de garantia de direitos eu possa como cidadão também agir e militar na defesa desses direitos muito obrigado e e Tchau.